Mais um morador na zona rural foi assaltado dentro de casas no Vale do Aço. A vítima foi um idoso de 67 anos. 67 anos, né? Os criminosos continuam sendo procurados. Aí a gente vai falar do 181, diz denúncia, quem tiver informação, né? A Gisele tem detalhes aí e nos conta onde que aconteceu isso, né, Gisele? Este crime aconteceu na comunidade Mãe d'Água, em Antônio Dias. A vítima, um idoso de 67 anos, contou à polícia que ouviu um barulho estranho na cozinha e ao checar, ele foi surpreendido por dois homens encapuzados na casa dele. Com uma garruxa, este idoso foi ameaçado e os criminosos exigiram dele dinheiro. E ele, com medo, entregou tudo que tinha, aproximadamente 800 reais em dinheiro, para os criminosos que, em seguida, fugiram. Agora, depois de tudo isso, Nico, o idoso chamou, pediu ajuda a um vizinho para que a polícia fosse chamada. No local, ali, funciona um bar em anexo a essa residência do idoso, porém, não existe nenhuma câmera de vigilância ali que pudesse ajudar, inclusive, a polícia, né, nas apurações. A PM acredita que esses criminosos teriam ido de carro até as proximidades do local e passado pelos fundos da residência deste idoso. Estes assaltantes não foram encontrados. Nico?